Mau, fica 24 horas comendo só hambúrguer? Tá bom, vamo lá. Bom dia, galera. Bom, gente, pro café da manhã eu já pedi meu hambúrguer lá do Yei Burger e eu pedi o Manhattan. Que basicamente tem duas carnes, mix de queijo cheddar e ainda uma maionese de ervas que ganhou meu coração. Sério, tava bem gostoso. E eu ainda pedi um milkshake de chocolate pro café da manhã que tava sensacional. Aí eu já fui me trocar pra ir atrás do meu almoço. Mas antes, comenta aí que horas você tá vendo esse vídeo. E eu pedi outro hambúrguer lá do Yei Burger, que no caso foi o São Paulo, que basicamente tinha cheddar americano, maionese de alho e olha o tamanho do bicho. E ainda um catupiry empanado que ganhou meu coração. Sério, gente, tava supimpinha, tava muito bom. E pra finalizar no jantar eu fui visitar a nova unidade deles lá no Morumbi, que tava muito linda, gente. Eu até levei minha amiga, a vibe do lugar era muito legal. Tava lindão. E pra finalizar, o meu terceiro hambúrguer do dia foi em Empire State, que tinha um frango crocante. Galera, cês não tem noção do sabor desse negócio, tava muito bom. Eu até roubei um pedaço do vegetariano da minha amiga que ela falou que também tava uma delícia. Supimpinha. Comenta aí outros desafios pro próximo vídeo.